O nosso grande assunto da aula de hoje é l'imperatif, o imperativo. Vamos nessa. Então, ó, a gente tá falando aqui sobre o imperativo, l'imperatif. E eu sei que vai ter gente que lembra das aulas de gramática, gente que não lembra de nada, mas a gente vai ver isso de uma forma descomplicada. Como que a gente faz pra se comunicar em situações em que a gente precisa fazer algumas coisas específicas que eu vou colocar aqui, que eu vou colocar par-ci. Primeira coisa, donner des ordens. Dar ordens. Quando eu quero dar ordens, eu vou precisar me comunicar de um jeito específico, pra que a pessoa, de fato, entenda que é uma ordem. Então, quando você quer comunicar que você tá passando uma ordem, né? Mas não só ordens, mas também por recomendação. Quando eu quero recomendar alguma coisa de uma forma mais enfática, eu vou usar esse tal, desse imperativo. É claro que eu também vou usar pra grander quelqu'un, que significa dar uma bronca em alguém. Quer dar bronca no seu filho ou na sua filha? Vai precisar desse tempo, desse modo, que é o imperativo. Então, no fundo, isso aqui é uma moda. Uma moda verbal. O que é a moda verbal? É tipo um tempo. Eu lembro que eu tava na escola, eu falei assim, mas por que que tem modos e tempos? Porque, na verdade, existem modos, existem tempos verbais dentro dos modos, né? São formas da gente comunicar as coisas. Então, o imperativo é a mesma coisa que o imperativo em português, que serve pra gente dar ordens, pra gente recomendar de uma forma mais enfática, ou pra gente dar uma bronca em alguém. Ou, às vezes, quando a gente leva um susto, sabe? A gente também, de todas essas situações, são situações em que eu preciso ser mais enfática ou mais enfático. Como que eu vou me comunicar? Então, por exemplo, quando eu falo Viam! Meu filho, né? Normalmente vai aparecer com um ponto de exclamação aqui no final. Viam! Outro ponto. Apron. Vou pôr outro. E vou pôr mais um. Só mais um. Que a gente conseguir avançar. Pronto, coloquei quatro, ó. Viam! 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 Olha lá. Então, alguém perguntou o que que é viam. Então, tá vendo? Primeira coisa, a gente tá vendo aqui que são verbos. E eu sei que você odeia gramática, que você vai ficar aflito ou aflita, mas não é pra ficar aflito pra nada. Agora, o que você precisa é saber que nada mais é do que um verbo, uma forma de eu comunicar uma ação. E aqui, no caso, você tá vendo que não tem nenhuma palavrinha antes? É apenas o verbo. Então, é igual o imperativo em português, em que eu não preciso falar tu vens ou você vem. Eu falo venha. É uma ordem. É uma recomendação bem enfática. Ou é uma bronca. Venha. Vem aqui. Então, vem significa venha. Aprend. Aprend é o verbo aprender. Aprender. Aprendre, né? E aí, aqui também, na segunda pessoa. Então, eu vou pôr aqui, pra você começar a perceber. Deuxième personne. O que é a segunda pessoa? Peraí. O sanguíneo. O terceiro. A gente tem apenas três pessoinhas por cima. Nesse modo verbal, que é o imperativo. E são tu, nós e vós. Eu só consigo me comunicar dando uma ordem pra uma outra pessoa que não sou eu, né? Não dá pra falar uma ordem pra mim mesma. A não ser que eu imagine que eu sou uma outra pessoa. Então, as ordens, elas funcionam pra pessoas externas a nós. Podem funcionar me incluindo, né? E aí, seria o nu. Mas, em geral, ela vai existir em três pessoas. Vem, que é do verbo venir. Venir, venha. Então, a gente tem apenas três pessoas. Na segunda, aqui, ó. Na segunda, é a mesma pessoa. É a deuxième personne du sanguilier. Mas aqui, não. Aqui é a première personne du pluriel. Aqui é o plural. Famière personne du pluriel. Primeira pessoa do plural. E aqui, a segunda pessoa do plural. Deuxième personne du pluriel. Agora é a hora da sinceridade. Pra quem que isso aqui é assustador e que só de pensar, a pessoa do plural, pessoa do singular, já tem vontade de desistir do francês. Mas eu sei que isso pode acontecer. Olha que massa. A Erika Alves já veio aqui do Insta pra cá. Maravilha. Então, ó. Se você está assistindo pelo Instagram, recomendo que você venha para o YouTube, tá? Pra conseguir visualizar melhor. Mas eu sei que vocês têm medo de gramática, preguiça de gramática, ou o que quer que seja. O que importa é o que a gente faz com a informação. Só a informação solta, ela não faz ninguém falar francês. Também não quero que você aprenda de cor. Mas eu quero que você perceba a lógica. Tipo, a gente não consegue dar uma ordem pra alguém com quem a gente não está falando. Então, essa é a primeira coisa. Não adianta eu dar uma ordem pra ele ou ela. Né? Aí, não tem como. Também não adianta eu dar uma ordem pra eles ou elas. Não tem como. Também não adianta eu dar uma ordem pra mim mesma. A não ser que eu imagine que eu sou uma pessoa diferente de mim mesma. Eu tenho duas personalidades. Mas sim, eu posso dar uma ordem pra uma pessoa com quem eu estou falando, que seria o equivalente de você ou de tu. Eu posso dar uma ordem pra uma pessoa, pra um grupo de pessoas do qual eu faço parte ou eu posso dar uma ordem pra um grupo de pessoas do qual eu não faço parte. Por isso que a gente fala que é possível usar o imperatif, que é esse modo verbal, em três pessoas. Tu, não e vou. Então, vou escrever aqui. Tu, não e vou. Mas a curiosidade é que a gente não usa essas palavrinhas. Apesar da gente conjugar esses verbos que a gente vai usar nessas três pessoas, eu não uso as pessoas em si. Eu não falo tu vens. Eu não falo tu venha, né? Na verdade, eu falo tu venha. Mas eu não falo tu venha. Eu falo venha. Igualzinho em português. Então, é por isso que tu, nu, vou são palavrinhas que não vão aparecer escritas nem faladas nesse modo. Mas a gente vai intuir, vai saber, vai perceber. Não é nem intuição. É perceber mesmo, pela lógica, por como eu me comunico, de quem que eu estou falando ou com quem eu estou falando. Perceba que em francês, depois da última letra em geral, a gente precisa colocar esse espacinho antes da pontuação. A gente precisa colocar esse espacinho.